Oi, eu sou a Bela. Hoje eu vim mostrar pra vocês 5 livros que eu quero ler até o final desse ano. O primeiro é Tóquio Ano Zero, do David Spence. Ele vai falar sobre o Tóquio na época da guerra. O segundo é A Solidariedade dos Homens, da Jodie Coppton. Eu comprei ele mais pelo preço, ele tava 10 reais e ele é grossinho. Mas eu quero ler ele. Ele é um romance policial. O terceiro é Petrus Logos, do Augusto Cury. Ele é de fantasia e como eu já li o livro do Augusto Cury e gostei, eu quero ler esse também. O quarto é It, A Coisa, do Stephen King. Ele vai demorar um pouco pra ser lido, ele tem mais de mil páginas, mas eu quero muito ler ele ainda esse ano. A última série é Os Brumos de Avalon. Eu já li esse primeiro livro, mas eu parei nele, eu não li os outros, então eu quero reler esse e ler os outros três. E aí Obrigado.